Veja aqui uma receita rápida e fácil de berinjela carbonara Corte a berinjela ao meio e retire a polpa Frite o bacon em cubinhos Bata 4 ovos Adicione queijo parmesão ralado Forre a berinjela com os cubos de bacon Cubra com os ovos batidos com queijo Leve ao forno por 20 minutos ou até o ovo ficar cozido